Já está a gravar? Está sim senhor. Ora, boa noite pessoal. Como é que vocês têm andado? Eu tenho andado bem, obrigada. Ora bom, é o seguinte. O meu nome é Manuel Souza, para quem não me conhece. O homem que ligava para a farmácia a fazer esses apanhados por telefone. Não tenho feito por uma razão muito simples. Infelizmente, o nosso amigo Agostinho tem andado muito mal. O que é que aconteceu, Agostinho? Que eu acho-me na obrigação de vos informar. Agora com essa doença nova que há da China, daqueles caralhos que comem ratos, pulgas, cobras, cães, é tudo que rebeia, tudo que rebeia os chineses comem, infelizmente. Ora bom, essa doença, para quem não sabe, ataca mais nos homens do que nas mulheres. O Agostinho apanhou esse problema do coronavírus e não tem feito relações, não tem tido relações sexuais há muito tempo com a velhota, com a Dona Carolina. A Dona Carolina desconfiou e perguntou ao Agostinho Ah, Agostinho, podes vir aqui à cama, por favor? Já vou. Olha, posso-te fazer uma pergunta? Podes, Carolina? Olha, porquê que nós já há mais de uma semana que não temos relações sexuais, seus depores? Tudo antes era duas e três vezes por dia. Desgraçavas-me aqui o meu brinquedo. E agora nada, nem olhas para mim. Oh, Carolina, olha, está calada. Apanhei esse caralho desse vírus do coronavírus. Tu não me digas essa situação, hein? Vai, mas é já lá, oh, médico. Tu queres ver como é que eu tenho isto? Ora, mostra, então. Olha para isto. Ai, Jesus. Ui, que nojo. Ui, Jesus, que se até mete nojo. E pequenina, peço um gafanhoto. E verde. Porra, que eu não sabia que essa doença punha o primeiro-ministro assim dessa cor, essa cor verde. Vai, mas é lá para o médico a ver o que é que ele lhe diz. O Agostinho lá foi ao médico. Aqui em Portugal. Foi ao médico e o médico pôs a ver. Lá o Agostinho explicou-lhe a situação. Disse, Oh, seu doutor, olha para isto. Apanhei o problema do coronavírus. Olha como isto ficou, ui. O doutor pôs a olhar e disse, Senhor Agostinho, você não tem hipótese. Você tem que cortar isso obrigatoriamente. Isto também, com essa idade, já não andai a fazer nada. Você, mesmo cortando, dá para mijar igual. Aconselho a cortar o mais rápido possível. O Agostinho até chorou. Veio para casa, chegou à beira da mulher, não lhe queria dizer a situação. Chegou lá à beira dela e disse, Oh Carolina, as notícias são fracas. Então o que é que o seu doutor disse? Disse que eu tenho que cortar isso, tu não me falas. Tu não me digas semelhante, semelhante disparate. Tu, tu, tu não me digas uma coisa dessas. Olha que é um desgosto, o maior desgosto da minha vida, que eu estava tão satisfeita com o teu primeiro ministro. Onde é que caralho tu apanhaste essa doença? Eu não sei, da Carolina. Não sei. Ai, Jesus, olha lá, antes de cortá-lo, vai, mas é à China. Lá vão os médicos chineses. Pode ser que tenha sorte. O Agostinho lá foi à China, mete-se de avião, o primeiro hospital que encontra lá na China. Entra para lá para dentro e explica ao médico. Oh, seu doutor, eu estive em Portugal e mostrei esta brincadeira ao médico e ele disse que eu tenho que cortar. O chinês pequenito, de óculos, com um bigodinho, muito derreadinho, pôs-se a olhar, pôs-se a olhar, olhou, vira para aqui, vira para acolá, puxar por ela e disse, Não, não, senhor Agostinho. Não, não. E ele disse, Xixi, lalaui, você não tem nada que cutá-lo, não precisa cutá-lo. Você não me diga, seu doutor, ai, que alegria me está a dar. Não, não, não precisa cutá-lo. Ela...